Muito obrigado, muito obrigado. Vida se manifesta como força, ação. Força e ação, ela precisa ser adequada ao lugar, ao momento, à pessoa, senão o resultado não é agradável, não é satisfatório, pode ser até destrutivo. A ação, principalmente, tem que ser adequada ao lugar, à pessoa, no momento, não pode agir sem pensar. Como fazer com que a força da vida se manifeste de forma adequada a cada situação, a cada momento e a cada pessoa? A vida deve ser vivificada por amor e sabedoria por causa disso. A vida é como uma flecha que segue e vai em frente, ela só sabe ir em frente. Por onde ela passa, ela deixa um rastro, que é a matéria, que é a forma de reconhecer. Aqui está a linha do tempo, que se afasta, que é a ilusão, que é o rastro deixado pela vida. Dependendo da forma de agir, vai criar carma benéfico, carma positivo ou carma maléfico. Se a forma de agir não for adequada, não trouxer bons resultados, vai criar carma negativo. São raiva, medo, tristeza, depende da forma de agir. Isso, esses carmas vão se desintegrar na forma de doença, pobreza e sofrimento. O homem, por pensar que isso existe, por viver em ilusão, viver na linha do tempo que se afasta, tenta viver aqui, tenta consertar essa situação. Isso aqui é desintegração. Não tem mais nada a fazer. O que não deve se preocupar é não deixar criar carma negativo, para não ter que tentar consertar isso. Se aqui fosse a alegria, a felicidade, ninguém estaria tentando consertar isso. Como surgem situações anormais, vê, pensa que isso aqui é o mundo real e tenta consertar. Por que isso acontece? Por causa da vida. A vida é como uma flecha, como uma criança. Criança ilustra bem a força da vida. A criança pequena é dinâmico, quer correr, quer pular, quer pegar nas coisas. Só que não tem, não sabe o perigo, isso pode, aquilo pode fazer, pode se machucar e pode fazer machucar outras crianças, quebrar objetos, enfim. Vida é isso, vida não tem esse discernimento. Por isso que a vida tem que ser orientada pela sabedoria. A vida é como se fosse uma flecha. Uma flecha só sabe ir para frente. Para mudar de direção, precisa aplicar uma força na lateral. Se aplicar, ela consegue mudar de direção e ir para a lateral, um pouco mais, um pouco menos. A sabedoria vai fazer isso. Por isso que o doutor Massar Taniguti diz que se não houver sabedoria, a vida acabará morrendo. Exatamente. Vai em frente, bate, choca, se mata. A vida, se não for sem sabedoria, acabará morrendo. Vai destruir e autodestruir. Mas uma força que só aplicar de um lado, só sabe ir para um lado. Mas nem sempre pode ir só para o lado direito da tela. Tem que ir para o lado esquerdo. Por isso que tem que aplicar outra força. A outra força é a força do amor. Por isso que o doutor Massar Taniguti diz, disse amor, a maneira correta da vida se movimentar. O amor consegue fazer isso. Fazer caminhar mais suave, mais lentamente, mais rapidamente. A vida, ela vai embora. É como andar na praia. Você vai deixar rastro. Se você andar suavemente, calmamente, teu rastro também vai ser um rastro bonito, suave, harmonioso. Se você está andando com raiva, com força, o rastro deixado na areia também é feio, sujo. E é exatamente isso que acontece quando a vida passa. Se isso não for devidamente controlado pelo amor e sabedoria, assessorado, vai criar carmas negativos. E isso vai gerar problema na vida da pessoa. Por isso que tem que saber aplicar. Se você aplicar o amor e a sabedoria na dose adequada, vai ter harmonia. Tudo vai estar em harmonia. A vida em si vai em frente. Harmonia o que é, então? É a situação em que você usou adequadamente a sabedoria e amor. Se você medir a quantidade de sabedoria que você usou e a quantidade de amor que usou. Se você dividir a quantidade da sabedoria e a quantidade de amor. Se estiver equilibrado, a divisão sempre vai dar 1. Se você usou 2 de sabedoria e 2 de amor, a divisão é 1. Se você usou 8 de sabedoria e 2 de amor, o resultado é 4. Ou seja, você usou 4 vezes mais sabedoria do que amor. E aí é desequilibrado. É como fazer uma comida. Supondo que sabedoria é o sal e o amor é açúcar. Se você botar sal demais, fica salgado. Usar açúcar demais, fica adocicado demais. Então, você tem que saber usar de forma adequada. A sabedoria se manifesta como lei, como regra. O amor é a força que une. A sabedoria é a força que aparta. Então, você tem que saber usar o amor e a sabedoria de forma adequada. Tem uma passagem bem interessante que ilustra isso na academia, numa das academias. O professor Katsunomi Tokuhisa era orientador, juntamente com o professor Masaru Taniguchi. E os adeptos trouxeram, algum adepto trouxe uma caixa de doce. Na época, doce, essas culoseimas, era uma coisa rara no Japão, pós-guerra, crise. Então, o senhor Katsunomi Tokuhisa pensou, bom, eu vou deixar a caixa do doce lá no fundo da academia. E deixar uma caixa de gratidão ao lado, né? E, naturalmente, ele pensou, as pessoas que pegarem o doce vão se sentir grato e vai colocar algum dinheiro na caixa de gratidão. Resultado disso é que a caixa de doce ficou vazia e a caixa de gratidão vazia. Aí, o doutor Masaru Taniguchi disse, Tokuhisa, você só teve amor e não teve sabedoria. É exatamente isso, muito amor e zero de sabedoria. Não deu certo. É como cozinhar, você tem que usar sal e açúcar na quantidade certa. Ou, no lar, você tem que saber usar o amor e a sabedoria na quantidade adequada. Amor demais, você vai criar o filho embaixo da saia, vai criar um filho dependente. Se você não tiver amor, se não trouxer a criança perto, a criança vai distanciar. Você está usando sabedoria demais, mas a criança se distancia, se afastar demais, fica difícil trazer de volta. Então, tem que ter equilíbrio. É como dentro de uma empresa. Se você for na empresa e falar, ah, eu li o livro do doutor Masaru Taniguchi, vi que somos todos vida, somos todos iguais perante Deus, somos irmãos. Vocês podem chegar a hora que quiser, sair a hora que quiser, vir trabalhar quando quiser. Isso é amor. Mas, adivinha o resultado, né? Por outro lado, se você só usar sabedoria, vai dizer assim, ah, tem dois minutos de tolerância. Beleza, se chegou atrasado, já desconta uma hora. Chegou meia hora, desconta o dia. Isso é aplicação só da lei, da sabedoria. Então, precisa ter um equilíbrio. Vocês podem chegar atrasado, no máximo meia hora, mas, essas meia hora que chegou atrasado, você precisa compensar no mesmo dia, né? Ou, no máximo, dentro da semana, né? Se não, é o dia de 29, 30 de fevereiro, ninguém vai cumprir. Tem que ter a aplicação na dose equilibrada do amor e da sabedoria. Sabedoria se manifesta como lei. O amor é a força que une. A sabedoria é a força que afasta. Mas, isso tem que estar em equilíbrio. A Terra, em relação ao Sol, está em equilíbrio. Ela não se afasta, nem se aproxima. Se afastar demais, vai ficar frio. Gela, congela. Se aproximar demais do Sol, o planeta Terra vai esquentar. A vida vai ser impossível. Então, tem que manter a distância certa. Equilíbrio é distância certa. Dentro de uma empresa, principalmente, precisa ter esse equilíbrio. Você tem que saber usar o amor e a sabedoria de forma adequada. O porteiro da empresa não pode chegar e bater nas costinhas. Oi, Orlando, como é que está? Ele é ser humano, merece todo o respeito. Mas, quando um porteiro da empresa começa a fazer isso, estou frito. Tem que ter distância, o equilíbrio da questão funcional, não a pessoa. A pessoa, tanto faz, porteiro, o presidente da empresa, somos vida. Você tem que viver, não pode viver no mundo da ilusão, na linha do tempo que se afasta. Não pode tentar viver tentando arrumar isso aqui. Isso aqui é resultado. O que não pode deixar acontecer é gerar karma negativo, karma maléfico. Ou seja, se a vida for orientada corretamente, adequadamente, pela sabedoria e amor, se você sempre agir em harmonia, não vai surgir karma negativo. Então, a maior preocupação tem que ser essa. Você não pode viver esse mundo tentando consertar, mas não deixar criar esses karma. Realidade. Aquele que vive na realidade transcende a desintegração e será eternamente perfeição. Aquele que vive na realidade. Como o ditado popular, né? Caia na realidade. Caia na realidade, é isso que você tem que fazer. Caia na realidade. Caia aqui na linha de cima, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. Porque aqui é perfeição. O método mais recomendado dentro dos ensinamentos do Dorma Sartaniguchi é meditação. Por isso que meditação começa assim, neste momento, deixa o mundo dos cinco sentidos e penetra no mundo absoluto de Deus. Quer dizer, antes você tem que fazer o canto evocativo, né? O canto evocativo. Canto evocativo é a coisa mais importante dentro da meditação. O professor Katsumi Tokuhisa, inclusive, diz que você tem que fazer cem vezes canto evocativo. Porque se você fizer meditação sem entender o sentido do canto evocativo, você não vai fazer meditação. Fazer um monte de coisa, né? Pode fazer dinheiro, solcã, doença, solcã, solução, solcã, mas você não vai fazer meditação. Então, neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos, deixo isso e penetro no mundo absoluto de Deus, no mundo, no reino de Deus. Vida, amor, sabedoria e harmonia. Aqui onde estou, é oceano do infinito amor de Deus, é oceano do infinito amor de Deus, é oceano da infinita vida de Deus, é oceano da infinita vida de Deus, é oceano da infinita vida de Deus, é oceano da infinita harmonia de Deus, quando manifesta a vida, é orientada de forma adequada pela sabedoria e harmonia, pelo amor, surge a harmonia e aí vem a alegria e a provisão que vem naturalmente. Por isso que meditação Shinsokan começa com, após o canto evocativo de Deus, mais uma vez, repito, a coisa mais importante, a parte mais importante da meditação é o canto evocativo. O resto é mais ou menos fazer exercício de respiração, é bom para exercitar o pulmão e tal, mas você não está fazendo meditação, se não entender o sentido do canto evocativo de Deus. Deus, Deus, que dás vida, que fazeis viver, que me faz viver, que dá a vida, que dá o ar, a água, que faz viver, se eu não tiver o ar, cinco minutos de ar, são suficientes para não existir mais vida. Deus, Deus, que dás vida, que dás vida a todos os seres viventes, que faz viver, abençoai, compartilhai o vosso espírito, fazer que ela penetre em mim. Por isso que é neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos, ou seja, deixo o mundo do fenômeno, deixo o corpo, a mente, a matéria, ela não existe, deixo, fecho os olhos simbolicamente, penetro no mundo do dissolvo, no céu, no reino de Deus. É o retorno do filho pródigo, o filho pródigo retornou ao reino de Deus, a casa do pai, sim, sou filho de Deus, sim, sou vida de Deus. Meditação, no fundo, é você fazer a pergunta, sou filho de Deus, sim, sou filho de Deus, sou vivificado pela infinita força, vivificante de Deus, sou perfeito, sou saudável. Quando faz neste momento, você fecha os olhos, mas não tem dois mundos, fecha o olho, estou lá no reino de Deus, abro o olho, estou aqui. Quando a gente diz, faz a ilustração, tendo dois, até três mundos, mundo de sol, mundo mental, mundo do fenômeno, é ilustrativo. Não é que tem dois ou três mundos, só existe de sou, só existe Deus, só existe Deus, sua mente, manifestação da sua mente. Você não vai fazer meditação. Fecha o olho, estou lá, abro o olho, estou aqui. Isso não serve para nada. Fecha os olhos, abro o olho, estou aqui com meus problemas, com dívida, com N coisas, problemas para resolver na empresa, contas a pagar. Isso não serve para nada. Você está no meio de uma reunião de negócio, você não vai fechar os olhos. Ah, eu vou perguntar para o santo. Não vai fazer isso. Não tem dois mundos, você não precisa fechar o olho para estar aqui. Você está aqui sempre. É simbólico isso. Não existem dois mundos. O mundo do fenômeno não é extensão do mundo do Tissô, nem parte do mundo do Tissô. Tem gente que acha que seria uma continuação, não é continuação, uma extensão. Que o mundo do fenômeno faz parte do mundo de Deus, que ela fosse uma extensão do mundo de Deus. Não é isso. Não existe. É uma manifestação temporária. O que não existe, não existe. Senão vai dar confusão na cabeça. Penetro no mundo absoluto de Deus. Aqui onde estou, eu sendo o infinito amor de Deus, sendo a infinita vida de Deus, sendo a infinita sabedoria de Deus, sendo a infinita harmonia de Deus, sendo a infinita alegria de Deus, sendo a provisão de Deus. Tudo isso junto é a infinita sabificante de Deus. Por isso, a infinita sabificante de Deus flui, flui, flui para o meu interior. Flui, flui. Sou vivificado, sou protegido. Sou vivificado, sou protegido. Estou aqui no reino de Deus. Estou no mundo de Deus. É o retorno do filho pródigo. Você tem que assumir a sua identidade do filho de Deus. Sim, sou vida de Deus. Sim, sou filho de Deus. E aí, a vida vai ser orientada pelo amor e sabedoria. Vai usar a força e agir na hora adequada, no momento certo. De forma a não deixar criar carmas negativos na vida. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.